Uma folha qualquer Uma folha qualquer Viajando Havaí, Pequim ou Istambul E tumbar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grena, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo Sereno lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo nem piedade Nem tem hora de chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida a gritar ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num ciclo eu faço um mundo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo